Música Olá, você acompanha agora um NBR Entrevista Especial. As mudanças climáticas e ações de combate ao aquecimento global são temas em destaque no Fórum Social Mundial, realizado em janeiro, em Porto Alegre e Salvador. Vamos conversar sobre a participação do Ministério do Meio Ambiente no Fórum com Andréa Souza Santos, coordenadora de mudanças climáticas do Ministério. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Como é que está sendo a participação do Ministério no Fórum este ano? O Ministério do Meio Ambiente é convidado todo o Fórum Social para participar. Então, é um ministério como um todo, todos os departamentos, as secretarias vêm contribuindo aos debates. E esse ano em especial, o tema mudanças climáticas, a nossa Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério foi convidada a estar participando de algumas mesas e com o objetivo de debater temas específicos como a questão da mudança do clima, as perspectivas pós-COP15, que foi a conferência das partes que ocorreu em dezembro em Copenhague. Pois é, por falar na Convenção de Copenhague, da ONU, a Convenção ficou aquém das expectativas por conta de não terem sido tiradas medidas mais efetivas em termos mundiais de combate ao aquecimento global. O Fórum tem capacidade de exercer pressão para que os governantes tenham uma atitude mais positiva? Tem, com certeza. O papel da sociedade civil organizada nesse processo, eu acho que é fundamental. Então, as ONGs, as outras entidades da sociedade civil, vêm pressionando governos, vêm se posicionando com relação ao tema e a temas específicos das negociações. Então, de fato, acho que a perspectiva da COP15, toda essa pressão que foi feita, eu digo que tem um papel importante por trás e foi feito pela sociedade civil organizada. O Fórum Social Mundial, ele vem influenciando na elaboração das políticas públicas de mudanças climáticas do Ministério? Sim, eu vou dar um exemplo do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Nós temos agora, recentemente, tivemos a aprovação da Política Nacional de Mudanças Climáticas e do Fundo de Mudanças Climáticas. Então, a sociedade também está se organizando, vem se organizando. Nós tivemos, ao longo da construção do plano, debates com as ONGs. O espaço foi o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que conta com representantes de todos os estados, a sociedade civil e contribuiu para o processo de construção do plano. Agora, nos debates agora no Fórum em Porto Alegre, alguns ativistas da causa ambiental, eles vêm defendendo de que não há mais tempo para planos de desenvolvimento sustentável. Qual a sua avaliação, avaliação do Ministério? Eu acho que aí é um pouco cética para a questão. De fato, para tratar a questão da mudança do clima, quando a gente vai avaliar no contexto de emissões de gases de efeito estufa, o aquecimento global e os fenômenos que já estão ocorrendo, por conta da mudança, quer dizer, a mudança climática, por ação antrópica, ação do homem, de fato, nós estamos vivendo uma situação muito difícil e tende a piorar com o passar do tempo. Agora, dizer que não tem mais tempo de planos e de políticas, eu acho que ainda é tempo e, pelo contrário, a gente tem que, sim, que propor políticas, elaborar, implementar principalmente essas políticas que visem reduzir as emissões, que visem adaptar as populações à mudança climática. Bom, de qualquer maneira, são os países pobres os que mais sofrem com o aquecimento global, né? Sim, os países mais pobres, eles são os países mais vulneráveis e que irão sofrer muito mais com a mudança do clima. Agora, o Brasil, ele está preparado para cumprir as metas que estabeleceu por conta própria aí na questão das emissões de gases de efeito estufa? Na verdade, esse processo de construção, né, de uma meta, né, porque no contexto da convenção e no âmbito do protocolo de Kyoto, o Brasil, ele não tinha a obrigação, como um país em desenvolvimento, de ter uma meta de redução. Mas aí o Brasil, quer dizer, o governo federal, junto com os principais ministérios, que é Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Relações Exteriores, se reuniram com outros ministérios e decidimos apresentar os nossos números, né, as nossas estimativas. Primeiramente, construímos um cenário de emissão para poder estar traçando as metas por setor. Então, esse processo, ele também, eu acho que teve uma grande participação pela pressão, não só da sociedade civil, como empresa já se posicionando da importância de metas de redução de emissões. Então, o Brasil... Elas não são aleatórias? Não, não são aleatórias, com certeza. Cada ministério, né, por exemplo, Agricultura, apresentou as suas ações, que são chamadas ações nacionalmente apropriadas de mitigação de gases de efeito estufa, né, de emissões de gases de efeito estufa. O Ministério do Meio Ambiente, com controle e redução do desmatamento, não só na Amazônia, como no Cerrado, com base nisso, calculamos e apresentamos os nossos números. E, de fato, a gente tem já, algumas ações já estão em andamento, que já estão contribuindo para a redução de emissão, como, exemplo, o combate no desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil, ele tem condição, sim, de cumprir essa meta. Agora, é claro que no âmbito da negociação internacional, a gente vai precisar de suporte dos países ricos, né. O desmatamento é a principal causa do Brasil, é a principal contribuição negativa do Brasil? Sim, sim. Ainda hoje, é o setor que nós chamamos de mudança e uso do solo, né, que é principalmente o desmatamento, é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. E fala-se muito em Amazônia, mas e os outros biomas? O Cerrado, por exemplo, que também está bastante afetado. É verdade. Hoje em dia, quer dizer, antigamente se falava na Amazônia, por ser, enfim, ter toda essa questão mundial de importância do bioma amazônico, mas os outros biomas, como, exemplo, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, também tem sua importância. Quer dizer, nós temos um processo longo de desmatamento nos outros biomas. Então, no próprio Plano Nacional de Mudanças Climáticas, nós já temos essa meta de redução do desmatamento, o que vai impactar na redução de emissão. Então, nós ampliamos já para o bioma Cerrado e a perspectiva do próprio ministro Min, que é ampliar para os outros biomas. Então, isso envolve esse tema de monitoramento e, enfim, definição de ações para outros biomas também. Bom, anos atrás, os ambientalistas eram chamados de eco-chatos, né? E, assim, seus alertas eram considerados coisas de outro mundo. As previsões, no final das contas, se concretizaram, se confirmaram. Só que esse adiamento consecutivo aí em se tomar mundialmente medidas mais efetivas mesmo, isso se torna hoje mais caro o combate ao aquecimento global? É, eu acredito que sim. Agora, existem estudos sobre quanto custa para reduzir a emissão. A gente sabe que, e para algumas ações, elas não são muito caras, mas para determinadas ações, sim. Então, isso envolve transferência de tecnologia, isso envolve capacitação para conhecer algumas metodologias específicas para determinados projetos, para reduzir a emissão. E a gente, existem estudos já sobre isso e custa alto. Então, esse é o argumento que os países em desenvolvimento usam para cumprir, que é um item da Convenção, de que os países ricos, os países desenvolvidos, devem, no caso, financiar ações de mitigação, que são das reduções de emissões de gases de efeito estufa nos países em desenvolvimento. Dentro da política, do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, uma das coisas importantes é o desenvolvimento sustentável? São planos de desenvolvimento sustentável? Sim, a questão do desenvolvimento sustentável, ela está, na verdade, ela perpassa por todas as ações, enfim, de meio ambiente e de sustentabilidade, de qualidade ambiental. É uma mudança de modelo de desenvolvimento. Sim, basicamente é você transformar ações, enfim, programas e ações que venham contribuir para comunidades locais, que venham contribuir com a melhoria ambiental. Então, esse é mais ou menos o conceito do desenvolvimento sustentável. Então, para a mudança do clima, o desenvolvimento sustentável, ele é fundamental. Quer dizer, as ações, por exemplo, que vão ser implementadas nos países para reduzir emissões, para adaptação à mudança do clima, está perpassa pela questão do desenvolvimento sustentável. Para a gente finalizar, qual a expectativa em relação a resultados do Fórum Social Mundial, desse debate que acontece no Fórum? O Fórum Social, eu acho que é o espaço mais adequado para um debate democrático, eu acho que é troca de ideias, de experiências da sociedade civil organizada. Então, as próprias mesas redondas que vão ocorrer com temas, como exemplo, mudança climática, eu acho que é o espaço para propostas, propostas, construção de propostas. Mas, em geral, há desdobramentos? Sim, com certeza. Por exemplo, para o próprio Plano Nacional de Mudanças Climáticas, nós recebemos contribuições da sociedade e essas contribuições, elas estão sendo avaliadas agora para a segunda versão do plano, que nós estamos fazendo agora uma atualização do Plano Nacional, incluindo já as metas divulgadas do Brasil para redução de emissões e as ações de mitigação no âmbito nacional. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, foi um prazer. Eu conversei com a Andréa Souza Santos, coordenadora de Mudanças Climáticas, sobre a participação do Ministério do Meio Ambiente no Fórum Social Mundial. Se você quiser mais informações, acesse www.mma.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente.